Boa tarde pra você, meio dia e 15, você continua ligadinho aqui no SBT Interior, muito obrigada pela sua companhia. Estamos ao vivo, direto de São José do Rio Preto, pra toda a nossa região. Agora me conta uma coisa, aqui entre nós, o seu pet, o seu cachorrinho, o seu gatinho, tá te dando trabalho aí em casa? Eu sei que você ama ele de montão, mas quem tem bichinho e cuida bem deles, sabe que dá um trabalhinho, né? Às vezes faz xixi no lugar errado, faz cocô no lugar errado, pula nas pessoas a hora que eles chegam em casa, lá tem fora de hora, enfim. Ele tá dominando aí o pedaço? Tá dominando a sua casa? Então calma, viu? Porque hoje a gente vai te dar algumas dicas muito importantes, especiais e fáceis pra você educar o seu pet aí na sua casa, pra você não ter mais essa dor de cabeça. E olha, se você quer uma ajuda de um profissional, o seu pet pode ficar desse jeito que eu vou te mostrar agora. Dá só uma olhada, ó. Esses daí são o Yves e a Chanel. Eles foram adestrados pela Patrícia. E tem até, gente, o Armani, que vai chegar agora na sua tela, que você não vai acreditar. Ó, os cachorros são demais, né? Olha só que graça. Agora esse aí é o Armani, é um gato adestrado. Gente, ele dá pata. Vê se pode uma coisa dessa, nunca tinha visto um gato adestrado, é demais, né? Então, quer dizer, a gente pode sim, viu? E ainda vamos falar sobre os cães treinados, especialmente pra fazer a guarda da sua casa ou da sua chácara. É, se você quer um cão de guarda, você também pode ter sim, viu? Então fique com a gente, porque tá começando agora mais um SBT e Você. Mas antes, a gente vai falar do Saúde Cap, que já tá aqui, ó, e faz o maior sucesso pra gente que mora em São José do Rio Preto e toda a região. O primeiro prêmio, 5 mil reais, o segundo prêmio, 10 mil reais, o terceiro prêmio, 15 mil reais. E no quarto prêmio tem 150 mil reais pra gente. E tenha mais 10 chances da gente ganhar com os giros da sorte, que são 10 prêmios de mil reais pra cada ganhador. E, ó, é só você comprar esse certificado de contribuição, ele custa 10 reais e você ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. Depois você acompanha o sorteio, que é o Vivaço aqui no SBT Interior, domingo às 10 horas. E é sucesso em toda a nossa região, então vai lá, compra e aproveite que ainda dá tempo, viu? E eu quero mandar um beijo, hum, um beijo, como é que eu vou dizer assim, açucarado, um beijo doce, um beijo gostoso, sabe pra quem? Pra Suzana. Suzana, ó, um beijo especial pra você, Suzana, irmã do Odílio, amigo nosso de trabalho aqui. Ela me mandou um bolo, gente, ontem, e eu adoro esse carinho, esse carinho que eu recebo um bolo, gente, enorme, lindo, maravilhoso. Aqueles que você olha e não acredita, um bolo feito de arroz, lindo, maravilhoso. Gente, muito obrigada, Suzana, por seu carinho, tava uma delícia, comi ontem, comi hoje cedo, viu? Pode mandar sempre que você quiser, viu? Pode mandar que tá aprovadíssimo, eu adorei, muito obrigada pelo seu carinho, tá? Um beijo grande pra você, valeu, amei. E vamos conversar com ele, que já tá aqui, o José Henrique Ferreira, ele é consultor em comportamento, obediência, e muito mais aí pros nossos bichinhos ficarem bem quietinhos e não mandarem na gente, não é isso, Henrique? Tudo bem? Tudo bem, você. Bem-vindo no SBT e você, viu? Obrigado. Eu falei no comecinho ali, né, que realmente, muitas vezes os bichinhos, a gente adora eles, lá em casa, eles mandam em mim, viu? Todo mundo já sabe disso, né? Eu sei. É, você sabe disso. E aí a gente, quando vê, a gente tá ali sofrendo com eles, dando um trabalhinho a mais, né? E muitas vezes o adestramento vem em boa hora pra ajudar esses donos a não sofrerem tanto, né? E precisa ser feito logo de cara, logo que o bichinho chega em casa, Henrique? Do meu ponto de vista, sim. Os problemas acontecem quando os interesses do cachorro não são os mesmos que o nosso, né? E a gente, eles começam a manifestar comportamentos que não são tão legais. E aí a gente tem um problema muito sério, que é a comunicação. Muitos deles não fazem porque não entendem. E tem uns que não entendem e não fazem porque não querem. Aí a gente precisa aí fazer com que ele entenda, depois que ele obedeça. Aí a base da conversa é comunicação. A gente tem que fazer ele entender e tem que fazer ele obedecer. E aí esse é um processo que pode ser feito de várias maneiras diferentes. Existem a necessidade de vários profissionais pra fazer isso, mas principalmente com o propetimento da pessoa que tá responsável por aquele cão. Mas ele tão pequenininho, né? Tão filhotinho. Você falou de entendimento. Tão pequeno, ele tem esse entendimento? Ele consegue entender? Antes de abrir o olho, eles já tão brigando pela teta que dá mais leite. Ou seja, sabem bem o que eles querem. Antes de abrir o olho. Ele já nem abriu o olho ainda, não consegue nem andar e já tão brigando entre eles ali pra ver quem consegue a melhor parte da refeição. E quem não tem esse tempo todo de ficar com o bichinho em casa, né? Porque é filhote, mas geralmente a pessoa trabalha e tudo mais e não tem essa dedicação. E eles estão ali aprendendo o tempo todo, né? Eles estão em casa, eles estão fuçando, eles estão roendo, eles estão observando o ambiente, entendendo onde eles estão, qual é o espaço deles dentro de casa. Quem não tem todo esse tempo pra se dedicar a ensinar o bichinho? Como limitar isso nos primeiros dias e como reservar um espaço e quanto tempo? É, as questões individuais elas são importantes porque cada caso é um caso. No problema de tempo, todo mundo acredita que precisa ser o dia inteiro. Não, na verdade não precisa. O que eu falo pros meus clientes é o seguinte, se você não pode educar naquele momento, coloca ele num lugar, numa lavanderia, na cozinha, numa área de serviço, com um cercadinho e quando você chegar em casa, você libera a parte da casa que você vai estar lá junto, vai poder dar a instrução que precisa ser dada. Então é melhor mesmo restringir no começo? Sim, porque se ele não tiver ninguém dizendo pra ele o que pode e o que não pode, ele vai fazer e se ele se divertir fazendo, aí vai ser um alto prêmio. Se ele gostar de puxar o papel do papel higiênico do rolo, ele vai ficar puxando até acabar. E aí você põe outro rolo lá, ele vai puxar, tem que dizer pra ele, isso aí não pode. E agora, as pessoas elas adotam, né, que eu sou muito a favor da adoção, a gente sempre fala aqui no SBT e você, as pessoas compram os cachorrinhos, muitas vezes mais movidas pela emoção do que pela razão. Eu acho que 98% deve ser pela emoção, né, não tem jeito. Naquele momento que você olha no olho do bichinho, você acaba pegando. E nesse momento não se pensa em comportamento, não se pensa às vezes em tamanho, não se pensa muitas vezes no que, como esse bichinho vai reagir depois dele crescer, né. Em questão de espaço, de dividir o espaço até com crianças, com idosos, e até em parte de adestramento mesmo, como que essa pessoa deve pensar na raça que ela vai escolher no tamanho do bichinho? Porque isso tem que ser pensado, né, Henrique? Tem que ser pensado. Na hora que você pega o animal. Tem alguma raça mais fácil? Tem. Cada raça tem as características esperadas, mas não significa que vai ser daquele jeito. Por exemplo, um shih tzu, é esperado que ele seja amável, companheiro, é pouco agressivo, mas pode acontecer de vir um elemento que, de repente, resolveu ter medo de alguma coisa e sair mordendo todo mundo. A primeira coisa, assim, que a pessoa tem que se preocupar é o tamanho. E aí, dentro do que ela precisa, do dia a dia, ela vai direcionar a compra ou aquisição dela ou a adoção para aquilo que ela mais precisa. Por exemplo, tem cães que não podem correr, então, porque eles não conseguem resfriar direito e essa pessoa não vai poder pegar um cachorro desse para fazer cúper. Então, tem as limitações fisiológicas e depois vem as limitações comportamentais. Muito bem. E agora a gente vai ver algumas dicas, né, que para você que está em casa e está pensando em educar o seu cão. Algumas dicas fáceis que você mesmo pode fazer aí na sua casa. Vamos lá. Oi, Mira. O adestramento no mundo inteiro é chamado de clicker dog training. E não é só em cães. É utilizado em baleias, golfinhos, papagaios, todos os animais que aprendem, gatos, inclusive agora está começando muito forte o adestramento de gato. O adestramento no mundo inteiro é feito com um petisco e a técnica do clicker. Aqui é um centro de consultoria onde a gente treina pessoas no sistema pedagógico onde os cachorros aprendem. Então, aqui a gente ensina profissionais da área, pessoas que têm um cachorro em casa, como o cachorro aprende, como elas podem usar a técnica do clicker para facilitar a vida delas no dia a dia e fazer com que o cachorro obedeça. É uma técnica simples, crianças podem fazer, não tem limite de idade, pode ser utilidade desde o dia em que o filhotinho chega em casa até num cachorro velhinho. Isso é uma dúvida muito frequente das pessoas. Ah, meu cachorro já passou da idade ou meu cachorro é muito novo. Não, é uma técnica que pode ser usada em qualquer idade porque o cachorro aprende brincando e comendo. Uma dúvida muito frequente. O momento ideal para adestrar o cachorro é no dia em que ele chega em casa. Esse é o início do adestramento. Ele vai ser apresentado ao lugar onde dorme, ao lugar onde tem comida, água e ao lugar onde é o banheiro. No dia que o cão chega, ele vai fazendo as coisas e vai olhando para o dono. E o dono vai ter que falar para ele se aquilo que ele está fazendo é certo ou não. Aí é o primeiro desafio, o desafio da linguagem. Como fazer o cachorro entender que ele está fazendo certo ou que ele está fazendo errado? Uma coisa que todo mundo pergunta é se todo cão pode ser adestrado. A gente tem aqui um pastor alemão, que é o Zorro, que tem uma facilidade maior de adestramento, mas todo cão pode ser adestrado. A dificuldade é que alguns cães não ligam muito para comida e nem para carinho. Esses cães a gente tem um pouco mais de dificuldade e a gente consegue fazer menos coisas, mas a gente consegue adestrar todos eles. Para falar de adestramento, aqui a principal técnica que a gente usa é o clicker. É importante falar que existem outras técnicas, que existem outras ferramentas, mas o clicker para a nossa condição de centro de consultoria, ela encaixa com uma luva, porque eu consigo com o clicker rapidamente mostrar para o proprietário do cão ou para o profissional que trabalha com o cão, a facilidade e a rapidez com que um cachorro consegue aprender. Então, com um pouquinho de comida, um petisco, uma coisa que ele goste, um pouquinho de carinho, no caso dos labradores, a gente consegue rapidamente fazer o cão sentar, dar a patinha, obedecer pequenos comandos. E olha que legal, esse é o vídeo do Hulk Jr., da proprietária Ana Nery, que fez aula aqui com a gente. A gente não ficou com o Hulk, a gente explicou para a Ana como é que ele aprende, e ela mandou um vídeo para a gente mostrando como ele conseguiu fazer uso do banheiro, que para ele era um desafio, porque ele era um macho, não castrado, adulto, e fazia xixi em cima do sofá e não obedecia a ninguém. E aí, com a instrução, com a explicação, ela conseguiu ir mostrando para ele o lugar certo e ela mandou um vídeo para a gente mostrando a vitória que ela conseguiu. É isso, Mira, eu fico aqui com o Zorro, espero ter ajudado aí com as dicas, espero ter despertado o interesse das pessoas em treinar os seus cães, e que é uma coisa muito legal que elas podem fazer juntas e se divertir muito com isso. Muito bem, é isso aí. Henrique, me fala, aqui no estúdio você consegue explicar para a gente mais ou menos como fazer o clicker em casa? Vou tentar. Algumas pessoas, quando não tinham aparelhinho, usavam tampinha de Gatorade, mas a técnica clicker é qualquer coisa curta, não necessariamente som. Tem cães que eles precisam usar de noite, em resgate noturno, que eles usam piscada de lanterna. Ah, é qualquer coisa que dê uma... Qualquer coisa curta. Tem gente que faz joinha, tem gente que manda um beijinho, só que a gente tem que fazer isso várias e várias e várias vezes, então a gente pode ficar... Fica, parece que é estranho. Então eu faço... Coisa que eu posso fazer sempre igual e da mesma maneira. Para as pessoas, quando a gente vai treinar um cachorro e ou vender ou passar a guarda, a gente tem um aparelhinho, um fazedor de barulho que a gente chama clicker, mas clicker é qualquer coisa que faça uma coisa curta. E aí, mesmo as pessoas que não fazem clicker, elas estão fazendo, porque quando elas vão dar pedido, elas levam a mão. E aí o cachorro fica olhando a mão para onde vai, porque ele sabe que dali vem comida. Então é uma coisa meio intuitiva, não é nada espetacular, assim. Olha aí. É bem simples. Acaba se fazendo naturalmente dentro de casa. Eu não uso a fazedor de barulho porque eu estou trabalhando com o cachorro. Geralmente eu estou com ele na guia ou eu preciso pôr uma comida, alguma coisa. Se eu ficar com o clicker na mão, eu ocupo uma mão. E eu preciso da mão para trabalhar ou para ensinar ou para... Então você acaba fazendo com a boca. Eu faço com a boca. Mas aí cada um tem a sua preferência. Isso aí é um negócio livre. Muito bem. Cada um faz do seu jeito. E já tem gente participando do nosso WhatsApp. Olha aqui, ó. Uma super curiosidade. Mira, sou o André Oliveira de Aracatuba. Gostaria de saber se tem cão hiperativo. Porque eu tenho uma chau chau e ela tem uma energia inexplicável. Imagina como não deve ser a chau chau dela, né? Dele. E aí, é da raça? Então, o chau chau entra numa categoria que a gente considera de maior dificuldade. Então existe cães hiperativos. Só que assim, quando a gente está trabalhando o comportamento de um cão, a gente não extingue aquele comportamento. É que nem um rio. Você não acaba com um rio. Você muda o curso. Você pode represar, você pode mudar as margens. Mas aquele comportamento, aquela energia de ação, potencial de ação está lá. O que acontece? Por inabilidade dele de mostrar para ela que ele não está gostando daquilo, ela vai ficar cada vez mais ansiosa, cada vez mais energia, porque ela acha que ela está gostando. Então ela vai ficar abanando o rabo, vai pular, vai brincar. E aí, o que a gente tenta fazer num processo de reeducação? Pegar essa energia de pular, brincar, de hiperatividade e focar em alguma coisa. Ou num brinquedo, ou numa atividade. Então a gente, no cachorro, não fala assim, fica quieto. A gente fala assim, senta aí. A gente dá alguma coisa para ele fazer, para ele ficar pensando naquilo, assim, eu tenho que ficar sentado, eu tenho que ficar sentado. E aí, começa a latir, a gente manda deitar. Vou dar alguns exemplos hipotéticos, porque a gente vai conversando com ele, ele vai falando assim, eu não quero ficar sentado, então eu vou ficar prestando atenção aqui em ficar sentado, eu vou parar de fazer o que eu estava fazendo. A gente tem algumas maneiras de tentar, e isso também tem a variação de cachorro para cachorro. Então, você vai fazer uma coisa para o cachorro, não funciona, você tem que testar outra coisa. Então, é isso que é a dificuldade. Então, não dá para a gente pegar um DVD, fazer adestramento de Akita, pular o DVD e fazer. Porque tudo que aquele cachorro mostrou naquele DVD é a personalidade dele. A Akita, do nosso colega que mandou a mensagem, provavelmente, a Chau Chau, ela está achando que ele está gostando e ele não está conseguindo reconduzir. Aí, ele vai precisar de um... Tem que mudar o... Ou de um adestrador, ou de um profissional que vai entender dessa relação e vai chegar para ele e falar assim, olha, você tem a opção A, a opção B, a opção C. No caso da Chau Chau, as opções são reduzidas, porque é um cachorro que não é muito comilão. Você dá comida para ele e fala, não, eu quero brincar. Ele não vai... Tem cachorro que você compra fácil com comida, por exemplo, labrador. Você dá um pedacinho de comida e ele faz o que você quiser. Verdade. Não, é o caso do Chau Chau. Em muitos casos, a gente dá comida e ela olha para você e fala assim, eu nem te conheço. Eu quero brincadeira. Eu quero brincadeira. Mas tem jeito, sim. Pois é. Então, vai brincar com ela, porque eu acho que é isso que ela está querendo, né? Às vezes é isso. Dá licença um minutinho, eu vou dar um recadinho ali e já volto a conversar mais um pouquinho, porque agora, ó, cheirinho bom no SBT e você. Que delícia, né, gente? Aromazil. Ai, eu estou usando tanto, está tudo tão cheirosinho na minha vida agora. Produtos de higiene e limpeza. Há 10 anos no mercado, deixando os ambientes mais limpos e perfumados. Com produtos de alta qualidade. Aromatizantes spray para deixar o ambiente aconchegante. O seu cantinho com o seu cheiro preferido. Ele possui fórmula eficaz, auxiliando na limpeza e perfumando o ar com durabilidade. Principalmente em lugares fechados e com uma embalagem mais econômica. Tem também a linha de difusores de ambientes Aromazil para o seu quarto, banheiro, sala, escritório. É duradouro, prático e tem um preço acessível. Tem também a linha de essências de uso geral, com perfumes de longa duração, que podem ser diluídos em água, gerando economia e praticidade para você e para a sua família. Tem também a linha automotiva Aromazil Car, com um mix de produtos para você cuidar do seu carro. São mais de 50 itens para você deixar o seu carro bonito, limpo e aconchegante. E você encontra todos os produtos Aromazil nos melhores supermercados, conveniências e lojas do ramo. Acesse o site aromazil.com.br. Aproveite, tá? E no próximo bloco a gente vai falar de cães de guarda. Gente, como é que a gente treina um cão para ele se tornar um cão de guarda? Será que ele precisa ser grande esse cachorro? Será que ele precisa ser agressivo esse cachorro? Hum, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Então não sai daí que o próximo bloco está demais, tá bom? Eu espero por você. Meio dia e 35, SBT e você está no ar. E agora nós vamos dar uma voltinha, sabe onde? No Shopping Iguatemi. Que tal a gente conhecer as novidades para os nossos celulares? iPlace para você. A iPlace é uma loja 100% dedicada à plataforma Apple e que oferece aos consumidores toda a qualidade da marca. A loja está sempre antenada nas novidades e fica no piso térreo do shopping esperando por você, combinado? Bom, agora a gente vai falar sobre os cães de guarda. Gente, você já pensou? Está precisando de um cão de guarda? Mas daí você pensa assim, mira, como é que eu vou transformar o meu cão que lá fica de barrigão para cima, que é um boboca, num cão de guarda? Será que isso é possível? E o meu cão que é pequenininho, será que ele pode ser um cão de guarda? Será que o cão de guarda tem que ser muito agressivo? Ah, e a gente vai saber de tudo isso agora com o Pila Caetano de Souza, meu convidado que já está aqui. Ele também é adestrador e ele vai conversar com a gente sobre tudo isso. Seja bem-vindo, Pila. Obrigada, viu, por ter vindo no SBT e você. E quantas perguntas, né, a respeito de cão de guarda. Eu já pensei várias vezes nisso, porque como eu estava falando também com o Henrique, tem pessoas que pegam cães grandes na rua, às vezes, né, adotam os cães e colocam nas chácaras, né, e falam, puxa vida, peguei esse cãozinho na rua e quero colocar na minha chácara, porque ele vai proteger a minha chácara, porque ele é muito grande para ficar em casa. Isso dá certo? Ele pode se tornar um grande cão de guarda? Boa tarde, Mira. Boa tarde, pessoal. Sim, às vezes acontece. Por quê? Um cão de rua, geralmente, está abandonado. Quando ele é recolhido por alguém, ele vai ser protegido, vai ter o que ele mais precisa, né, que é proteção também, alimentação. Então, qual que é o trabalho dele? O trabalho dele é defender aquilo de unha e dentes. Então, na maioria das vezes, os cães resgatados, sim, vai defender, mas lógico que não vai ter um treinamento específico para aquele tipo. Então, pode acontecer acidentes. Entendi. E esses cães, às vezes, como você disse, ele vai proteger quem ama, né, vai proteger os donos deles. Eles não podem se voltar contra o próprio dono. É difícil. Esse acidente que você está falando não seria isso. Seria ele pegar alguém da rua. Exatamente. Masticar alguém de fora. Isso. Com o dono, isso vai depender muito do manuseio do dono. Mas, geralmente, quem pega esses cães são pessoas que amam, que gostam, né? Então, não vai ter problema. Porque, para o cão, o cão só morde o dono se o dono for inimigo dele, se o dono for uma ameaça. Sim. Então, é muito difícil. É difícil. Sim. Agora, vamos lá. Vamos começar a mostrar suas fotos aqui, porque você é um adestrador, um treinador, podemos dizer assim, né, específico para cães de guarda. E, olha lá, a gente começando a mostrar as fotos que estão ali no ar, ali em cima você consegue ver, olha. É difícil a gente treinar um cão assim, um cão grande, desse nível? Como que é possível? Ô, Bira, primeiramente, vamos falar das pessoas que querem adquirir um cão de guarda. Primeiramente, tem que saber para que serve, para que vai usar aquilo, que tipo de raça, né, que ela vai querer. E, adquirindo o que ela encontrou, o que ela achou, então, tem um treinamento de base. Ela tem que procurar um adestrador profissional para que possa dar a base e ensinar a comunicação dela para com o filhote até a idade correta de se treinar para guarda, que é assim que ele fica adulto, com 10, 11 meses, 12 meses. Ô, Pilar, essa foto que está no ar ali, olha, que você está vendo, ele mordendo o seu braço ali, se puder voltar um pouquinho mordendo, é você que está ali? É, ali é um aluno nosso. É um aluno de vocês, né? Todas as vezes que eu vejo essas fotos assim no ar, né, estou vendo a sua agora, já vi treinamento da polícia, né. Não dá medo não, Pilar, um cachorro ali, tudo bem, um cachorro que você está treinando, que você já conhece, até que tudo bem, mas um cachorro que está chegando para você, puxa, um cachorro grande, né, um cachorro que está mostrando ali agressividade, né, está vendo em você talvez um possível ataque, né, um ladrão, alguma coisa assim, ele vem com tudo, ele vem para te pegar, né, e você põe o braço, ok, não dá medo dele pegar no lugar errado, dele pegar na sua perna, dele pegar no braço que está desprotegido, como que é ali você manter o controle naquele momento ali, Pilar? Ô, Mira, ali existe muita técnica, né, então para quando chegar naquele estágio, ele passou por vários processos. Então, e o rapaz que está servindo de cobaia, ou fazendo a parte do meliante, tem que também saber como recepcioná-lo de forma correta, tem tudo uma técnica, porque se você não usar a técnica correta, ele vai jogar você de costa, ele pode pegar mesmo em locais... Seu rosto, né? É, que não deve, então ali naquele estágio está bem treinado, não há perigo se fazer tudo correto, né, então é um cachorro já que está no estágio avançado, já está um cachorro, bem dizer, pronto, com aquela mordida estável, né, com aquela condução estabilizada e... Porque ele pega e sacode, né? É, e um cão treinado daquela forma ali, ele não morde de caninos, porque o caninos, ele machuca, tritura. É. Ele tem que morder com a mandíbula toda, para que ele possa segurar, afirmar a bocadura e dar estabilidade no meliante. O que ele está fazendo ali? É, ali é um treinamento, ali se você voltar, antes tem um cachorro que está, ali nós chamamos de biombo, nós simulamos um esconderijo. Aham. A foto anterior tem, você vai ver o cachorro parado na frente do meliante, isso, ali ele está parado, uma foto, uma foto antes você conseguir voltar, para eu poder explicar o procedimento, você consegue voltar mais uma foto? Dá para voltar mais uma, gente? É, é essa daí? Não, uma outra do biombo, que está ali. Outra? O biombo, ele serve como esconderijo, então se conseguir voltar, eu vou já falando da foto. Aquela foto a gente manda o cachorro dar o comando revista. Revista, o cachorro ele vai sair e procurar, né? Ali é uma simulação de um escombro, alguma coisa que o meliante pode estar escondido. O cachorro encontrando o meliante, ele vai dar o comando de vigia, ele não pode chegar mordendo. Aham. Porque o meliante está intacto, o cachorro treinado não se deve morder pessoas intactas. Sei. E ele vai olhar no olho do meliante e ficar latindo, dando um sistema de alarme, chamando o condutor. Para ir pegar ele, essa daí. Isso aí, o condutor chegou, manda o meliante sair, né, do esconderijo onde ele está escondido, com cautela e o cachorro sempre no comando. Se o meliante quiser correr, o cachorro aprontamente vai fazer o trabalho sozinho. Sei. Se o meliante também quiser atacar ou atirar, sei lá. Exatamente. A defesa é o cão ali. E o meliante vai sair levemente, devagarzinho, né, e vai parar para ser revistado. Então o cachorro automaticamente já sabe o que tem que ser feito ali. Olha lá. E naquele outro procedimento, naquela outra foto, que você viu o menino de costa, o figurante de costa. Pode passar. É bom ver se a gente consegue mostrar a foto. Aquela primeira foto. A outra foto. A outra. Ele vai mostrar uma fuga. Que é a fuga que eu falei. Isso. Então ali ele saiu fugindo e o cachorro fez a perseguição e pegou ele de novo. Pelo braço. Se o meliante, numa situação real, vamos dizer assim, parar, ficar intacto, automaticamente ele vai largar. E vai ficar de novo latindo. Então o cachorro treinado, ele tem que saber o que fazer nos momentos corretos. Não pode sair mordendo de qualquer forma. Não pode morder de qualquer jeito. E esse tipo de trabalho é para o cachorro com vigilante. Nossas empresas, né? Que tem o cão. E quanto tempo para treinar um cão como esse, Pila? Um cão para treinar ele, os comandos, é um prontíssimo. Vai ficar bem mesmo, 100%, um ano de treinamento. E ele precisa ser filhote? Se você pegar de filhote, é melhor você fazer a base. É, mas nem todos os filhotes que a gente pega para fazer a base, ele é apto para o cão de guarda. Porque nós valorizamos muito o indivíduo do cachorro para aquele tipo de treinamento. Então os cachorros sensíveis, né? Que é os emocionalmente fracos, aqueles que arrepiam a cernelha, que todo mundo acha que eles são bravos. Na realidade, eles são os medrosos. Ah, é? Aquele que fica arrepiadinho, o cangotinho arrepiado? Isso. Por que que ele se arrepia? Porque ele quer de qualquer forma ficar maior para intimidar o perigo. Eu achei que esses fossem terríveis. Mas esse cachorro, ele, dentro do seu ambiente e perto do seu proprietário, que chamamos de guarda pessoal, ele é excelente. Um dos melhores cães. Mas para a empresa já é mais difícil. Para um trabalho extensivo sozinho, ele também é mais complicado. Não é confiável. Então, quando eu tenho um cão, aí eu levo ele até você e você faz essa análise para ver se ele serve como cão de guarda ou não. Então, é isso. Exatamente. Ele é passado, ele passa por um procedimento, né? De teste de temperamento, para ver se ele é apto àquilo. E se ele for pequenininho, pode ser? Então, hoje... Tem uns pequenininhos que são bravos pra caramba, né? Ah, você fala de raça pequena? É. Sim, tem até uns chitos ali, né? Uma chitos, você tem uma foto da chitos aí que a gente colocou? Ah, olha lá. A gente quer. Porque todos os cães de todos os tamanhos, todas as raças e idades servem para cães de guarda. Agora, que tipo de guarda? Tem a guarda sistema de alarme, tem a guarda sistema de alarme ostensiva, repressiva. E tem a guarda pessoal, né? Sim. E tem a guarda solitária também, que ele faz sozinho, aquele que é apto para aquele tipo de trabalho. Um idoso, talvez, alguma coisa assim? Exatamente, também. Olha lá. Então, o que influencia é o indivíduo, independente do cão. Entendi. Agora, os cães pequenininhos são mais agressivos, depende de que situação. Às vezes, no colo da dona, ele está se defendendo, não defendendo a dona. Porque ele sabe que ele não vai ser agredido, ele não vai ter punição, porque a dona o protege. Certo. Se alguém tiver um cão assim, pode pôr ele sozinho e mandar alguém chegar perto, que você vai ver que ele vai recuar. Então, esse é um cão de sensibilidade. Mas tem cães pequenos, que tem temperamento dos de Rottweiler e de pastor alemão, de fila, né? Então, nós dizemos assim, que cães pequenos, fisicamente fraco, emocionalmente forte. E tem cães fisicamente fortes e emocionalmente fracos. Olha aí. Tudo vai dar autoestima também do cachorro. Exatamente. Tudo vai. Ai, ai, legal, Pila. Obrigada por você ter vindo, por conversar com a gente, viu? Parabéns pelo seu trabalho, tá bom? Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito legal. Muito bem. Então, aí, ó, vê aí qual que é a autoestima do seu cachorro, quem sabe. Às vezes ele é um pequenininho, mas por dentro ele é um Rottweiler, né? Sim, exatamente. Pois é. Vamos para um rápido intervalo. E na volta você vai conhecer, gente. Ai, um gatinho que dá papo. É, é isso mesmo. Ai, a coisa mais linda do mundo. Não sai daí que vale a pena você esperar. Voltei e agora eu quero bater um papo com você que mora em Presidente Prudente, Arassatuba e toda essa região. Olha só o SP Cup chegando. E no primeiro prêmio tem 5 mil reais para você. No segundo prêmio, 10 mil reais. No terceiro prêmio, 15 mil reais. E no quarto prêmio, 150 mil. E tem também mais 10 chances de você ganhar com os giros da sorte. São 10 prêmios de mil reais para cada ganhador. Compre já esse certificado de contribuição que custa só 10 reais. E você ainda ajuda a Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. Depois você acompanha o sorteio que é ao vivo aqui no SBT Interior, domingo às 9 horas da manhã. O SP Cup é sucesso em toda a região, então aproveite. Agora, gente, vamos conhecer dois cães e pasmem. Um gato que foi adestrado pela própria dona e da patinha. Ai, meu Deus do céu. Olha só. Ives e Chanel são um exemplo de que com o adestramento é possível ter uma vida mais tranquila. A Patrícia sempre se preocupava com isso e conseguiu bons resultados. A gente faz brincadeirinha, joga uma bolinha, dá um petisquinho quando acerta. A gente pensa lá no começo do adestramento, nossa, mas isso aqui vai funcionar como, né? Pra mim, depois, mais pra frente. Ai, na hora que a gente tem um problema, por exemplo, alguma coisa chamou muito a atenção dele, ele sai correndo. Se ele tem já o adestramento anterior do controle de ficar, fica quieto, para, senta, ele vai obedecer você. Eu não saio pra passear com eles sem guia, nunca faço isso. Mas aqui na frente de casa, às vezes eu vou aqui na frente, levo eles pra cheirar a calçada, pra andar um pouquinho aqui. E na hora vem gente, ou vem criança, ou uma pessoa de bicicleta, e ele tem o impulso de ir e eu falar, fica, senta, e ele fica. Ele, ela, enfim, eles ficam, eles não vão. Então, aquela brincadeira de jogar bolinha e biscoitinho e petisquinho e vem cá e deita, funciona, porque é a base, é o fundamento. Pra eles é o fundamento, é aprender a obedecer comando. Então, pra mim foi muito bom, porque eu tinha sonhos, né? Falei, ai gente, que sonho, eu queria tanto que esses cachorros ficassem parados aqui na frente, quietinho, mesmo que passasse gente, não saísse correndo, desembestado, latindo. E eles fizeram isso, né? Pra mim foi bacana, pra mim falou, ó, eu nesse momento falei, ó, valeu a pena. Foi ali que eu falei, não, valeu a pena. Com a Chanel, não enfrentou tantos problemas. Já com um Ives, até hoje, tenta mudar alguns comportamentos. Então, esse negócio do Ives não conseguir se controlar quando chega a gente em casa. É só isso, por enquanto é só isso. E, né, às vezes ele fica calmo quando ele já conhece a pessoa, ele já não faz tanta festa, mas não tem jeito, ele é mais, né, expansivo, né? Então, é, e ele pula e tem, que nem a minha mãe, uma senhora já fraquinha, tá idosa e tal, ela vem, ela fala, eu tenho medo do Ives, mãe, mas o Ives não faz nada. Ah, não, e quando ele pula, ele me machuca, e ela é muito pequenininha, magrinha, ele pode até derrubar ela. Então, esse é o comportamento dele, que eu ainda não consegui corrigir, mas vou conseguir. Ele ainda vai ficar calminho quando entrar a gente em casa. E se adestrar o Ives e a Chanel já foi um grande desafio, imagine, então, treinar um gato. Sim, o Armani dá até a pata. Ele é mais independente, lógico que ele é super independente, mas ele consegue, mesmo nele, eu consigo observar que ele tem, assim, uma certa obediência, vamos dizer, né, em alguns momentos. Ele chama, quando eu chamo pelo nome dele, que ele tá interessado, ele vem, quando eu vou pra um lugar e fico chamando, ele vai atrás de mim, quando eu peço pra ele fazer alguma coisinha, porque eu tô brincando com ele, pra dar pata, eu consegui ensinar ele a dar pata. Então, qualquer animal consegue. Música 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 Ai, mas não é demais, gente? Que graça! Bonito demais, né, Henrique? É. Nossa, que gracinha, gente. E o gato, então? O Armani. Sabia que gato dava pata, sim? Gato, faz mais coisas, tem shows de gato na Europa, tem uma coisa bem evoluída. Ai, gente, que fofinho. Parabéns, viu? Lindos, lindos, lindos. Quantas aulas mais ou menos, acho que deve variar de cachorro pra cachorro, mas tem uma média de quantas aulas pra um cachorro começar a aprender algumas coisas, fazer umas gracinhas, assim? Então, eu não tenho uma regra. O que eu faço, assim, eu trabalho forte na comunicação. Tem pessoas com maior facilidade, tem pessoas que já tem noção de adestramento, tem... A gente conversa bastante com adestradores. Tá abrindo agora o mercado de cães de trabalho, então, cão guia, cão que vai com crianças com autismo. Então, a questão do... o que eu foco é a comunicação. Então, eu não sou um adestrador, eu sou um especialista em comunicação. Eu sei como o cachorro aprende e eu sei como as pessoas aprendem. Aí, eu pego as duas e junto a coisa. Então, eu sou o elemento de união. Falar assim, ó, ele... você tá entendendo errado isso e ele tá entendendo errado isso. A gente arruma isso aqui que arruma tudo. Então, existem intervenções extremamente rápidas, onde existe só um mal entendido ali. Falar assim, a pessoa acha, mas eu tava gritando com ele, eu tava dando bronca. Falei, não, você tava dando atenção. Grita de novo. Aí, a pessoa vira pra gritar e o cachorro começa a banar o rabo, assim. A pessoa acha que tá dando uma bronca e tá dando um carinho. Mas na cabeça dela é difícil de entender, porque não tá no ponto de vista animal. E eles são tão espertos, né? São espertos. Não tem jeito. Cães e gatos são muito inteligentes. É, a gente pensa, né? A gente pensa que a gente é esperto, mas eles são mais que a gente. Bom, deixa eu mostrar pra vocês, ó, a revista Chique já chegou, já tá aqui na minha mão. Ah, eu adoro quando ela chega, porque daí eu fico por dentro de tudo que acontece. É, já tá, olha, há 10 anos no mercado editorial de Presidente Prudente. Tem circulação semanal, gente. É 100% entretenimento. Vamos dar uma olhada nos destaques dessa semana. Olha, aqui na capa, a doutora Márcia Lima, da Life Clinic. Ela tá aqui na capa e vamos ver o que ela fala na matéria pra gente, né? Aqui de dentro, olha só que show. Vamos ver, eu sempre me confundo aqui nos meus clipes, gente, porque é difícil fazer isso, viu? Eu tenho duas mãos esquerdas, né? E aí tem que abrir a capa, tem que olhar pra câmera, tem que mexer na revista, tem que ler o que tá escrito ali. Vocês pensam que é fácil? Não é fácil não, viu? Não é fácil, ó. Mas eu consigo, mas eu consigo. Tá aqui, ó. A matéria dela é sobre prevenção e tratamento de doenças infecciosas e parasitárias. É, tá aqui, olha só. Uma bela clínica e ela dá uma super orientação pra gente da Life Clinic. Gostou? Muito bem. Tem muito mais aqui que eu já separei, que eu quero mostrar tudo. Por mim eu mostro a revista inteira. Aqui, onde está você? Onde está você, Adriana Daré Lopes Lourenção? Vamos saber tudo sobre ela, sobre a família e o que ela anda fazendo nessa super coluna aqui também, tá? Tem também a coluna da nossa querida Jussara Bressanin na coluna Business. Dessa semana, os tops de toda a região estão aqui. A gente fica sabendo tudo o que eles estão fazendo. Muita gente bonita e que faz sucesso na nossa região também, tá bom? E claro, se você gosta de bafão também, tem, claro. Tudo o que acontece nessa semana e também na semana passada. Todo mundo que foi notícia, tá aqui na revista também pra você conhecer. Inclusive, tem bafão até do nosso patrão aqui, ó. Aqui também, o patrão Silvio Santos está aqui na coluna. Hum, o que será que eu ando fazendo, hein? Vamos ver. Agora, olha só, para tudo, para tudo. São Miguel dos Milagres é a dica de viagem a Lagoas nessa semana. E se você gosta de comer bem, tem também gastronomia na revista. A gente vai saber tudinho aqui, olha, de onde comer bem com Betânia. Tá aqui, olha só que máximo, gente. Betânia Finardi na coluna Paladar. Tudo isso e muito mais na revista Chique dessa semana. Tá aqui, nas minhas mãos, tudo de Presidente Prudente e região, ok? Então, aproveite para você ficar por dentro também como eu fiquei. É uma delícia, né? Revista quando chega é muito bom. Vou dar um recadinho ali e já volto, tá bom, Henrique? Com licença. Ó, se você aí de casa pudesse escolher entre ter uma semana ou um mês de férias, o que você vai escolher? Um mês de férias, né? Então, algumas escolhas na vida da gente, elas são óbvias. A gente não precisa nem pensar, né? Como escolher a nova oferta do Oi Livre? Você tem 2,5 giga de internet e 450 minutos para qualquer operadora no Brasil, usando 31 e pode usar o mês inteiro. Tudo isso por apenas 14 reais. E não é uma semana, viu? É o mês todo. Você nunca teve tanto por tão pouco. E ainda pode trocar minutos por internet e internet por minutos sempre que você precisar. É só você usar o aplicativo Minha Oi. E tem mais, gente. Se você não usar tudo, você pode acumular para você usar tudo depois. Basta você fazer uma nova recarga no término da validade da oferta. Não tem como errar na escolha do seu pré. É óbvio que você vai escolher o Oi Livre. Saiba mais acessando oi.com.br barra pré-pago. Combinado? Então aproveite, tá bom? Agora, você em casa tem dúvida como você vai adestrar o seu bichinho? É fácil? É só você procurar realmente um profissional? Porque aquelas coisinhas do dia a dia a gente consegue. Se não conseguir, é procurar você ou um adestrador ou alguém que trabalhe com os animais. É fácil, é simples e todo mundo pode, não é Henrique? Exatamente. Todo mundo pode. Eu sempre falo isso. É para todo mundo. Tem gente que fala, mas eu sou muito novo, mas eu sou muito velho. A pessoa, eu falo, não, você pode fazer. Você pode fazer, seu filho pode fazer. É educação. O foco que eu trabalho é educação. Como fazer eles obedecerem. Muito bem. É isso aí. O que importa é todo mundo viver bem e harmonia dentro de casa, não é? Muito obrigada por ter vindo, viu Henrique? Valeu, parabéns pelo seu trabalho, tá? Você de casa fica com Deus, se cuide, tá bom? E tenha uma excelente tarde. Amanhã eu te espero. Um beijão, fica com Deus. Tchau. Tchau.